E aí, restart tá de volta, eu também, né? Rafa, você tá muito restart, eu tô olhando ali no RVT, você tá tipo praticamente quinto elemento aqui. Vocês viram que antes aqui eu tava fazendo a dancinha do Lanza no clipe, é aquela que ele sensualiza assim, demais, demais. Vamos falar um negócio pelo onde você me conheceu, primeira vez que você me viu. A gente se conheceu no Pagode, lá com a galera do Pixote, por sinal, né? Ele tava cantando. É verdade, eu subi no Pagode, o Dodô chegou e falou, ah, não canta aí. Sabe essa história, eu pedi assim, falei, Dodô, canta uma música que eu gosto e tal, tal música. Ele não, demorou, e eu tava lá com os meus amigos, de repente ele, oh, Peluxa, chega aí pra cantar, eu não, não dá nada a ver. Ah, mas vocês fazem um vídeo de vocês com as coisas altas esses dias? Rolou, a gente é muito amigo dos caras também, né? E daí uma vez a gente foi viajar pra Canela, na festa nacional da música, e tal, e a gente falou, encontrei a Tiaguinha assim, falando, meu, sou muito seu fã, a gente sabe tudo de Exalta, a gente sempre vai nos shows e tudo mais, e ele falou, ah, é, duvido, então sobe aqui pra cantar. Aí cantamos uma, duas, três, quatro, começamos a cantar. Aí cantou a gente, o Exato, o Tchan, o Rodriguinho. E esse era o primeiro dia, né, era o primeiro dia da festa, acho que tem quatro dias. Aí no outro dia a gente já jogou bola junto, daí depois de noite cantamos com os caras do Tchan, cantamos com todo mundo. Os caras do Babado Novo. Não, só pra toda a galera, do Pixote, do Exato, do Inimigos, do Jeito Moleque, que é todo mundo brother pra caramba aí. Podia fazer uma parceria, né, de uma música, ontem eu rodei a nota aqui que o Fiuk gravou uma música que era do Rodriguinho e do Tiaguinho, isso mesmo. Que é muito boa pro Estudão, é, eu fiquei curtindo aqui, ouvindo a música. Agora, durante o intervalo, o Koba falou que levou um pacote, empacotou aqui num programa, contem histórias de pacote, sabe o que é pacote, gente, pacote é um tombo, eu não sei, é gíria, é gíria de velha, eu falo pacote, empacotou, não sei. Não, foi, a gente foi gravar um programa esses dias, e aí na hora de entrar e tal, a gente entrava e tinha que descer por uma escadinha, assim, uma escadinha de acrílico, e eu sou meio ceguinho já, né, então aí eu fui descendo, eu não vi que tinha mais um degrau. Aí eu pisei em falso, mas eu rolei mais uns dois degraus com o violão na mão, caí, rolei, estatelou, né. Faz a carinha, faz a carinha que você faz quando você tá tentando enxergar, mais bonitinho, olha lá. Ele fica, eu vi agora que tá valendo assim, ó. É, a galera me diz, é que eu sou cego mesmo, e eu não consigo usar lente. Mas a gente já caiu bastante, né, o pé também tem uns tombos animais. Eu só tomo tombo, a galera só me zoa, é impressionante. Tem que ter cuidado, ele tá aí sentado no banquinho, esse banquinho, o peroba, o Dinho, o Dinho subiu, do capital inicial, ele subiu no banquinho, e caiu, o banco quebrou, quebrou a perna, o peroba foi operado. A gente tem uma história curiosa, porque o primeiro show de rádio que a gente fez, que a Restart fez, eu tomei um tomba assim, federal, foi tipo um vídeo de YouTube mais visto. Tirou a zica, né, o primeiro tirou a zica. Putz, essas coisas assim, de todo mundo zoar mesmo, inclusive a galera aqui. Foi um voleio, não foi um tombo, foi um voleio, praticamente, ele deu uma... E aí a gente foi fazer, depois de uns 3, 4 meses, o show da mesma rádio, num lugar assim, pô, maior galera, lotado, e eu caí no mesmo lugar do palco, do mesmo jeito, na mesma música, tentando dar o mesmo pulo. E o show era da mesma rádio. É zica? É zica, chama aí. Ai, rapaz. Tira a zica. Outra coisa, meninos, tem alguma peça de roupa que vocês não usam de jeito nenhum? Porque vocês usam várias coisas, diferentes, coloridas, mas assim, que não cai bem, que você fala, essa daí... Eu, não me cai bem calça rosa, nunca usei. Não? Não me usei uma calça rosa, não me cai bem. Eu já usei, no DVD, eu tô com uma calça rosa. Uma calça rosa, eu já tentei usar, mas não me cai bem, sabe quando você olha, é a única cor de calça que eu acho que eu nunca usei na minha vida. Não cai bem, muito bem em laranja. Quem é a escola de figurino? A gente, a nossa figurinista também, a Malena, inclusive vai estar com a gente hoje, ela ajuda a gente. Mas a gente que tem umas ideias malucas mesmo, mas em mim não cai, não fica legal o laranja. O DVD do Happy Rock Sunday, foi ela que fez tudo? Foi. Isso, a gente deu, a gente tem, é que o legal assim, é que a gente tem muitas conversas e muitas ideias, a gente vê o visual de vários artistas assim, e fala, pô, isso aqui é legal, isso aqui é legal, então a gente dá muito palpite e monta a nossa roupa junto com ela, assim. Ela tem uma ajuda, às vezes ela traz umas coisas muito legais pra gente, e a gente conversando faz um bagulho bem legal. E a história do com óculos e sem óculos? Votação. O Lanzo às vezes usa óculos, às vezes não usa. Você gosta mais de óculos ou sem óculos? Bom, eu, como que eu me gosto mais? Como você gosta de óculos? Não sei, com óculos eu pareço às vezes mais novinho. Porque você se enxerga, de repente, você consegue ver. Quando eu me enxergo. É que a galera fala muito porque no show eu uso lente de contato, né? Eu já quebrei muitos óculos no show, e aí minha mãe dava uns puxão de orelha, aí eu comecei a usar lente, também é melhor pra balançar a cabeça. Mas você fica mais um cara de, fica mais uns gatinha, assim, né? Tem óculos que tá menos, é. Tô comprometido, tô chavecando ao vivo aqui, ó lá. É o super-homem. É, o super-homem. É que você tem o olho claro. É, exatamente. E é fazer essa brincadeira, é tipo Clark Kent. É seu marido pegar mais na curva. Quando o Clark não é o super-homem, ele tá de óculos. Pô, acho que eu vim no programa de TV, tranquilo, a gente tá conversando, batendo papo. Aí no show é meu momento do super-homem. Aí eu tiro o óculos e... Foge, foge, mulher maravilha. Foge, foge. E o DVD vai sair? Vai sair agora. Esse clipe é parte do DVD? Esse clipe nós lançamos anteontem. Anteontem, né? Eu estreiei aqui, já passou dois dias seguidos. Então, pô, agora vamos pedir pra entrar no Top Mix e vai sair o DVD agora no final de junho, né? Que é o Rap Roxana, que é um show do ano passado. Mas que é muito bacana de ver, assim, que acho que é um resumão do que foi 2010 pra gente. Vai, vai, vai! Voltamos! Yeah! Muito espontâneos. São muito espontâneos, meninos. Olha aqui. Tá pro fim? Crí, 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 crí. Aqui. Perguntas do Vermes do Loiro. Olha o nome. Não, vai defender não. Defende, dá. Toma, você tem o direito da resposta. Esse moleque aqui fica me chamando de verme. Eu não gosto que me chamam de verme, tá? Mas agora já é. Agora todo mundo me chama de verme. E ele me chama de verme. Olha aqui, câmera. Câmera, vem aqui, ó. Você aqui, ó. Dá um cãozinho aqui. E a carinha de vermezinho. Não, porque, meu, vocês têm tanto fã-clube que falta nome, né? Onde eu vi. Morro pelo Lanza. Até mostrando, né? É, Lanza, popô de urso. Ixi, tem... Coxas do... Coxas do urso. Tem várias. Popô do quê? Popô de urso, que era meu apelido no colégio. Eu era gordinho. Você tem popô de urso? Não, porque eu era gordinho e tinha a bundinha grande. Não tenho. Mostra a bundinha. Uhul! Popô de urso. E agora, coxas do Cobel, li ação. Tem, tem. Mas o quê? Essas coxas torneadas. Coxas torneadas? Tem, ó. Galera, levanta aí, Copa. Vamos ver. Oba! Ah, é bonadinha. Ah, é bonadinha. Essa falta de bula na calça, hein? Muito bom. Então, aqui, o Vermes do Loiro perguntou... Adorei a pergunta dele. Perguntou-se quando vocês escutam a música de vocês, sei lá, se estão no trânsito, fazendo outra parada, e começa a rolar a música de vocês, se vocês falam como... Sei lá, pô, é a gente, ou começa uma música normal, como se fosse uma música que vocês estão curtindo no carro. Vocês curtam? Vocês curtam as músicas de vocês? Eu fico muito feliz. Aumento, eu fico... É, eu fico orando lá. Esses dias, a última vez que eu ouvi foi no Rio de Janeiro, eu tava em segundo lugar. Eu tava passeando por lá, e daí, pô, liguei na Mix, inclusive, foi no Top Mix. E daí, tava em segundo lugar, assim, posição 1, 2. Aí, comecei a tocar pra você lembrar, e eu falei, caramba, porque nunca é igual qualquer música que você ouve na rádio. Sabe uma coisa que o pessoal me questiona muito? Porque aqui na Mix, a gente passa clipe, TV ou rádio. Você fala, meu, hoje em dia, você puxa no YouTube, você pode ver, mas não é diferente. Você pode ter o CD no seu carro, tocou na rádio. Exatamente, rádio é rádio. Tocou na rádio, né? Você termina, você quer esperar a música acabar pra você ouvir. Mix, agora são 15 pras... E aproveitando. Na TV também. Você pode puxar no YouTube, ou na página de vocês, o clipe. Mas quando os fãs estão vendo e passam na TV... É outra pegada. É outra pegada. E até aproveitando a brecha, vamos estrear a nossa nova música na rádio, a Vou Cantar, que vai estar logo mais disponível. Vivi, liguem muito, aproveitando na Mix aqui, pra pedir Vou Cantar, ao vivo, aí, né? Que eu quero ficar emocionário de estar lá e... Cada vez que vira música, é mais legal, que daí você tá, tipo, acostumado a ouvir uma, de repente, tipo, você ouve aquela outra, você fala, ah, é a minha música. é uma nova, é um filho novo, né? Peçam muito clipe também, pra bombar aí, no Top Mix TV, aqui no Comando também, pra bombar em todos os lugares aí. Muito bem. Agora vocês não sabem, como aqui ao vivo, tem alguém na linha pra falar com a gente. Alô? Pela Rafa! Ué, Marro! Deio, de Barretos. Alô, garretos! Alô, Marro? Quem é? É o Michael! É o Jackson! Michael, de Belpro Ocho! E aí, Michael, de Belpro Ocho! Fala sua pergunta aí, Michael, gostei da animação, hein? Opa, vamos lá, eu tenho duas perguntas, na verdade, pode ser? Pode, vamos com a primeira, Michael, vamos organizar o pensamento. Primeira pergunta, Michael, pro responde. Vamos lá, primeira! Nessa vida, todas as pessoas têm um ídolo, claro. Eu gostaria de saber qual o ídolo de cada um dos integrantes da banda Reistar. O ídolo. Eu tô achando que isso daí é de alguma rádio que tão ligando, aí, Michael? Legal, legal. Michael, ídolo, bom. Michael, vamos ouvir a resposta aqui, vamos lá. Ídolos, eu gosto muito de como, assim, como pessoa, pra caramba, além de tudo que fez na música do Michael Jackson, acho que foi um cara sensacional, foi, pra mim, é o melhor, o rei da música, não só a música pop, mas como todos os estilos. Você faz umas danças, né? Faço, eu tenho umas piras, eu fazia aula de hip hop, acho irado também. mas eu gosto muito de uma banda que chama Guns N' Roses, foram uns caras, assim, que me inspiraram, Guns N' Roses e Aerosmith, acho que são meus maiores ídolos, que me inspiraram ao ouvir. A cobrinha? Faço, hein? Vamos lá, Thomas. Então, eu gosto muito também de Michael Jackson, de Guns N' Roses, né? Que eu aprendi a gostar com esses moleques. E tem um cara que eu admiro muito, inclusive, que se pá vai vir pro Brasil, né? O Fighters, né? Que é o Dave Groh, que é o cara que eu curtia muito Nirvana, era vidrado em Nirvana, e o cara saiu da bateria, foi pro vocal, dominou tudo, e tá estourando. E o cara atua nos clipes, ele atua, ele é total, o Camaleão. Ele é artista completo, Dave Groh, artista completo, né? Coban? Eu tenho vários, vários ídolos que... Eu virei fã de um cara esses dias, que, putz, é um ídolo zaço, assim, que é o Justin Timberlake, que a gente assistiu... A gente tava falando dele, o maior chavequeiro, o cara só pega gata. Não, e a gente assistiu... Passa um pouco desse mel aí. Mas ele, putz, o cara como artista, a gente assistiu o DVD dele esses dias, e é impressionante que o cara dança, que o cara canta, que o cara toca, que o cara produz, que o cara... Então, ele é um artista completar, fez o filme do Facebook, então, ele é um cara, assim, que eu admiro pra caramba. Legal, Pelu? Eu gosto muito do John Mayer, que pra mim é um dos melhores compositores e guitarristas. Porque ele é músico, né? Tem gente que é cantor, mas o cara manda bem no instrumento. Não, mas o cara é bom demais. E do Oasis, que o Oasis é a minha banda do coração acabaram. Mas o John eu ainda tô esperando, tô querendo ir num show dele, tô fazendo uma campanha aí. John, volte a tocar. Obrigado. Eu fui, eu fui no show do John Mayer, lá, Sherry Crow. Mentira. Michael, o Michael fugiu. Beijo pro Michael, valeu por participar. Boa, Michael. E vocês, continue mandando aqui sua pergunta pro Restart, com a hashtag Restart no comando, que a gente volta rapidinho. E aí, oi, 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 Obrigado.